Fala galera, estamos chegando aqui com mais uma edição do quadro Renovação de Frota 24ª semana de 2023, estamos se aproximando já do meio do ano, olha só como esse ano tem passado rápido Estamos então já na 24ª semana, essa semana a gente tem 8 renovações para divulgar Não foi uma semana muito movimentada, foi na média ali, não foi nem muito pouco, nem uma quantidade legal como na semana passada Mas novidade é novidade e toda segunda-feira a gente está aqui para divulgar Vamos então conhecer quais foram as empresas que movimentaram o mercado do transporte rodoviário durante essa 24ª semana de 2023 E a primeira renovação do vídeo de hoje que vamos comentar é da Boa Esperança, a empresa de Belém do Pará A gente vai apenas complementar aqui a informação dada na semana passada A empresa está recebendo no total 5 Marco Polo Paralisa 1600 LD da geração 8 Eles têm chassi da Scania do modelo K410, chassi já da linha Euro 6 São carros executivos que possuem 48 poltronas no total Os prefixos desses carros são 716.3, 717.3, 718.3, 719.3 e 723 O último 3 está relacionado ao ano de fabricação dos carros, 2023 A nossa segunda renovação do vídeo de hoje é da Amateur, empresa de Boa Vista em Roraima A empresa está recebendo 5 Buscar Abus 340 Eles têm chassi da Volkswagen do modelo 17-260 A configuração interna desses carros é bem curiosa Mas infelizmente eu ainda não achei boas imagens internas para poder mostrar o que eles têm de diferente para vocês Atrás do posto do motorista, dá para ver assim levemente nessa imagem Esses carros têm uma cama para o segundo motorista Então são 5 carros que a Amateur está recebendo Se aparecerem imagens com essa configuração interna curiosa nos próximos dias Eu trago no próximo vídeo para vocês poderem dar uma olhada A terceira renovação do vídeo de hoje é da empresa Areia Leão, empresa de Teresina no Piauí A empresa está recebendo um Campeone 3.25 com chassi da Mercedes-Benz do modelo OF1721 O prefixo desta unidade que a empresa está recebendo é 132 Mais uma informação aí que estamos complementando, a gente gosta de dar as informações assim mais com certeza A UTIU, empresa de Juiz de Fora em Minas Gerais, está recebendo 12 Marco Polo Viagem 800 da geração 8 Eles têm chassi da Mercedes-Benz do modelo OF1721L, chassi já da Euro 6 também São veículos com configuração interna destinada para fretamento Os prefixos começam em 3301 e vão até 3312 Quinta renovação que vamos divulgar no vídeo de hoje é da empresa Real Ita Empresa de Cachoeiro do Itapemirim no Espírito Santo A empresa que já apareceu em outras oportunidades aqui no ano E está recebendo agora mais 6 carros 4 Viagem 800 da geração 8 Eles têm chassi da Volkswagen do modelo OF17230 E os prefixos destes 4 Viagem 800 são 721-010, 721-020, 721-030 e 721-040 A empresa também está recebendo 2 veículos ainda da geração 7 Que continua em produção Ela está recebendo 2 Viagem 1050 da geração 7 Eles têm chassi da Volks do modelo 18-330 E os prefixos dos 2 G7 são 721-050 e 721-060 A nossa sexta renovação do vídeo de hoje é dela Empresa com um tijo de transportes Empresa de Belo Horizonte em Minas Gerais Ela está recebendo 13 comil campeões invictos Com chassi da Scania do modelo K450 Veículos já com chassi da linha Euro 6 O veículo no piso de cima tem 48 poltronas Eu não sei se esse carro tem o banheiro em cima ou embaixo Então se forem 48 poltronas com banheiro em cima Ele é executivo Se forem 48 com banheiro embaixo Ele é semi-leito E lá no piso de baixo o carro tem 9 poltronas Destinadas ao serviço leito Os prefixos dos carros serão todos aí na série 25.000 Sétima renovação foi deixada aí por um inscrito no vídeo passado Rodrigo Correia Silva 7700 E então graças ao Rodrigo aí temos a nossa sétima renovação A empresa Santa Silvana Empresa de Pelotas lá no Rio Grande do Sul Recebeu um Marco Polo para diz o 1200 da geração 8 O veículo tem chassi da Scania do modelo K360 E o prefixo dele é 142 E agora nós temos a oitava e última renovação do vídeo de hoje A empresa JBL Turismo Empresa de Canoas no Rio Grande do Sul Está recebendo 2.000 campeões invictos DD Os veículos tem chassi da Volvo do modelo B420R E os prefixos aí das duas unidades que a empresa está recebendo São 8900 e 900 Bom galera com isso a gente vai chegando ao fim de mais um vídeo do quadro renovação de frota Hoje trazendo para vocês então as renovações aí da 24ª semana do ano de 2023 Semana que foi meio na média aí né Não foi nem pouco movimentada nem muito movimentada Foi dentro aí da quantidade padrão aí que a gente tem na maioria das semanas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou deixa seu like que ele é super importante para a gente Se inscreve no canal se não for inscrito ainda Que aí você recebe uma notificação sempre que saírem vídeos novos E se você gostou do conteúdo compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais Para levar esse conteúdo a mais pessoas que também podem se interessar aqui Em conhecer as novidades que estão rolando aí semana a semana Conforme elas vão passando Eu vou ficando por aqui Segunda-feira que vem a gente está de volta com mais uma edição do quadro renovação de frota Fui!